Olá pessoal, neste vídeo vou falar sobre filhos de famosos que são, a cara dos pais. Mas antes te convido a se inscrever no nosso canal e deixar o like e compartilhe. Michel Teló e Melinda, a filha pequena, é muito parecida com o cantor. O pequeno Luca, filho do ex-jogador Kaká, impressiona a todos pela semelhança com o pai. Alessandra Ambrósio e Anja, na modelo é mãe da garotinha, os fãs sempre comentam a semelhança entre as duas. Grazi Massafer e Sofia, a baixinha é fruto do relacionamento que a atriz teve com o ator Kauan Raymond. Bianca Castanho e Cecília, tal mãe, tal filha. Giovanna Antonelli, Antônia e Sofia. A atriz é mãe das gêmeas, as garotinhas são muito parecidas com a Giovanna. John Legend e Luna, fãs comentam que a Luna é idêntica a ele quando era bebê. Henrique Castelli e Lucas, o garoto é fruto do relacionamento do ator com a modelo Isabelle Fontana. Luciano Huck e Joaquim, o segundo filho tem muita semelhança com o pai. Cláudia Leite e Davi, o filho mais velho da cantora, é a cara da mãe. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo. Flávio Leite e Davi, o filho mais velho da cantora, é a cara da mãe. Dona mãe e Davi, o filho mais velho da cantora, é a cara da cantora, é a cara da cantora. A senhora, o filho mais velho da cantora, é a cara da cantora. Obrigado.